Oi pessoal, na receitinha de hoje eu vou fazer aqui essas linguiças na fritadeira elétrica. Ela é mais rápida de fazer do que você levar ao forno para fazer assada no forno. Então eu vou usar a fritadeira elétrica, vou usar aqui 4 pedaços de linguiça de frango e vou usar 6 de linguiça toscana. Então é só pegar, elas estão congeladas e colocar aqui na fritadeira, ajeitá-las direitinho, que cabe bastante. Pode colocar bem juntinho, porque depois ela vai dar uma murchadinha e não tem problema ficar meio apertadinha. Eu já deixei ela aquecendo e vou deixar ela em 200 graus para ir mais rápido. E a gente vai olhando, quando a gente coloca na temperatura de 200 graus, se liga uns 40 minutos e vai olhando. De vez em quando dá uma viradinha nela. Você pode dar aqui uns 3 furinhos em cada lado. Vira ela também e fura aqui uns 3 furinhos para vazar o líquido, para não demorar muito de fritar ela. Então é isso. Bom pessoal, eu já tinha deixado o time aqui no 40, ele já seguiu até os 20 aqui. E eu deixei a temperatura em 200 graus, agora vamos abrir para ver como está. Olha como já está ficando boa. Só dá uma mexidinha aqui agora nela, dá uma viradinha. Depois no final eu vou jogar uma cebolinha aqui, cebola branca. Pronto, vamos deixar aqui mais um tempinho. Bom pessoal, está faltando 10 minutos para desligar a fritadeira. Eu vou abrir e vou colocar aqui agora umas cebolas, para dar uma dourada nelas. Pronto. Está pronta aqui a linguiça, ficou 40 minutos e ficou nesse ponto. Tem umas que ficou bem mais tostadinha. E se você quiser ela um pouco menos assim passada, você deixa menos tempo. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço de cada uma para a gente ver. Falando aqui da linguiça feita na fritadeira elétrica, o legal dela é que o óleo dela solta, fica aqui embaixo. Vou mostrar aqui um pouquinho. Vou colocar no prato aqui para vocês verem o óleo que sai da linguiça. Desce toda a parte de baixo esse óleo. Então é isso. E a linguiça fica sequinha. Então eu vou cortar aqui um pedacinho. Olha como ela fica bem sequinha. Se você não quiser ela bem assada, é só deixar um pouco menos lá na fritadeira. Essa ficou 40 minutos e ficou nesse ponto. Essa é a de linguiça toscana, essa daqui é a de frango. O cheiro fica muito bom e com essa cebolinha em cima, dá um cheiro especial aqui na linguiça. Bom, agora é só saborear aqui essa linguiça. Então pessoal, essa foi a receita de hoje. Linguiça frita na fritadeira elétrica. Uma ótima dica para você que não quer usar o óleo de fritura. Então fica aí essa dica maravilhosa. Então pessoal, não esqueça de curtir aí o vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal e clica no sininho para estar recebendo novos vídeos. E até a próxima. Tchau! Tchau!